Música 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 Vai, vai, pode ir, vai, puxa ele papai Ihhh, ele não vai do fundo não, hein? Ele vai lá longe Fui mal, Gabriel Ah, Gabriel Ah, meu Deus Carol Calma ai Tira o pão, tira o pão, tira o pão em salto. Você devia me tirar dali porque o cara tá lá. É, você tá exposto. Eu sei. Você tá fazendo o lugar certo. Você vai fazer o mais rápido possível. Tá de volta. Tá, vou recorre. Dá pra frente, dá pra frente, vai pra frente. Vai, fala. Vamos ali e salvar o Gabriel. Vai, vai. Foda! Foda! Caraca, Dan. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Amor, 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 amor. Caraca, mal, velho.